E ainda convidamos aqui o, para falar sobre ambientes de aprendizagem persuasivos, Alexandro Gomes, por favor. Então, eu vou passar a palavra para o Alexandro Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandro vai falar sobre os ambientes de aprendizagem persuasivos. Quem é o Alexandro Gomes? Ele é engenheiro eletrônico e mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em ciências da educação pela Universidade de Paris V. Professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista do CNPq e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Atua com a concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem. Publicou mais de 200 trabalhos em periódicos especializados e em anais de eventos. Orientou ou coorientou mais de 60 dissertações de mestrado e teses de doutorado nessa área. Atuou como coordenador dos eventos ISBI e IHC, promovidos pela SBC. E foi membro das Comissões Especiais de Interação Humano-Computador e Informática Educativa da SBC. É líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional. E também coordenador das comunidades de software livre, Amadeus e Ompenredo. Muito obrigada e um bom trabalho. Obrigado. Primeiro é do Alexandro, foi o primeiro que você mostrou para mim. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês os resultados do nosso trabalho. Eu sou pesquisador de uma instituição pública, aqui tem muitos colegas. E é sempre muito importante para um servidor público fazer a entrega do que a gente vem fazendo. A gente faz isso em forma de artigo, mas conversar com pessoas que atuam de uma forma diferente na educação à distância é uma oportunidade muito importante para todos nós. Essa apresentação já está disponível na internet, nesse endereçozinho verde aqui embaixo. Então, quem quiser baixar, comentar, deixar algum recado, então, fiquem à vontade para fazê-lo. Pode passar. Eu fiz uma agenda bem enxuta e sequenciada para que a gente não se perca no caminho. Eu vou, primeiro, falar sobre uma justificativa de um pouco do nosso trabalho. Por que a gente ainda precisa criar? Existem tantas plataformas, por que a gente precisa projetar ambientes virtuais de aprendizagem? Razões históricas, culturais, antropológicas, até que ponto a gente desse entender a cultura de um país para criar um ambiente de aprendizagem para ele? Depois eu vou explicar por que foi que a gente trouxe, usou uma abordagem de design. Normalmente, é esperado que um cientista utilize o método científico, que a gente utiliza. Mas a gente também utiliza processos de design, processos bem sofisticados de design. Design etnográfico, design antropológico, design centrado no usuário. Então, tem várias metodologias que a gente utiliza para fazer essa abordagem. Depois eu vou fazer alguns exemplos, explicando o que há de persuasão no design dos ambientes que a gente projeta. Então, primeiro, explicar a origem do problema, né? Eu vi várias apresentações ao longo desse congresso, nos congressos da SBC também se discutem. Não, porque a sala de aula, a sala de aula. Mas, normalmente, quando a gente pergunta por que quem inventou a sala de aula, é difícil encontrar uma resposta rápida assim. A sala de aula, ela tem uma origem, tem uma data de criação. Ela foi criada na antiga Prússia, pelo imperador Guilherme II, para formar exércitos. Então, a sala de aula que a gente utiliza hoje, ela é uma tecnologia militar, que a gente utiliza e reproduz depois de dois séculos. E a gente não questiona. A gente começa a incomodar muito essa estrutura, esse espaço de sala de aula. Os alunos, principalmente, se incomodam muito nas cadeiras, etc. A gente não sabia por quê. Porque ela foi projetada para formar pessoas que não questionam, que elas obedecem, elas seguem a instrução. Então, foi projetada para formar militares. E o que a gente encontra, a consequência de utilizar essa tecnologia durante tanto tempo, é que as pessoas precisam seguir muitas regras. As regras, a divisão do trabalho nesse espaço de aprendizagem, é um espaço onde o aluno precisa se amoldar, ele precisa se acomodar ao tempo, ao espaço, às ordens, às instruções, aos comandos, etc. E se a gente faz uma leitura da sala de aula, utilizando uma teoria da educação à distância, como é o caso da teoria do Otto Petters, de distância transacional, a gente vai descobrir que a estrutura é muito rígida. É um espaço regulamentado por quase 40 mil leis no Brasil. Você regulamenta quase tudo o que se pode fazer, desde o momento do planejamento do começo do ano, até a forma como você faz a avaliação e interage com os professores. O diálogo, ele é muito limitado. Você tem 40 pessoas para ouvir uma só, e poucas vezes você coloca aquelas pessoas para interagirem umas com as outras, e quando faz isso é um incômodo, etc. E também a autonomia. Muito pouco é permitido para o aluno, muito pouco é permitido para que ele exercite a sua idiosincrasia, os seus erros, etc. Portanto, a sala de aula é um lugar onde a distância transacional, que é um conceito que a gente utiliza muito na educação à distância, ela é muito grande. Os alunos estão muito afastados do processo ativo de aprendizagem, se a gente faz uma leitura. E a consequência disso, se a gente passa 14 anos numa escolarização, que tem uma estrutura tão rígida, uma distância transacional tão amarrada, a consequência é que o Brasil, um país com 208, foi atualizado recentemente, milhões de habitantes, tem apenas 1.4 milhões de habitantes. E a gente sabe que as razões para os alunos não ingressarem na educação superior à distância, é porque faltam-lhes habilidades não cognitivas, do tipo administrar o seu processo de aprendizado, metacognições como autorregulação, aprendizado autodirigido, corregulações, etc. E a gente perde feio para países como o Japão, que tem 30% da sua população estudando ao longo da vida, na modalidade à distância, a Turquia, com seus 16 milhões de alunos à distância, e vários outros mundos, vários outros países. E nós precisamos, talvez, ainda mais do que esses países, que são pequenos, para atingir os nossos contingentes no país, com a dimensão continental, a educação à distância seria muito mais importante do que é. Mas esse legado cultural que impregnou a estrutura, como a gente faz a educação básica, ela marca, meio que amolda o modelo mental de alunos e professores, e a consequência é que, quando chega no ensino superior, os contingentes não vêm espontaneamente, e quando vem, a evasão ainda é muito grande no Brasil. Acontece que a roda gira, essa é uma imagem de dois anos atrás, do Fórum Econômico Mundial, Davos, e, enquanto a gente está tentando se livrar do que seria o processo de formação na primeira e na segunda revolução industrial, a força do carvão e a força da eletricidade, o mundo já entra na quarta revolução industrial, com sistemas hiperconectados, um envelhecimento extremo, a necessidade de formar as pessoas, de fato, ao longo da vida, para que elas cuidem de si próprias, criem riqueza, saibam lidar com a sua saúde, e gerar condições de desenvolvimento para si, para as pessoas, ao longo da vida, na quarta revolução industrial, a gente ainda questiona como se livrar dessa marca tão antiga, que é a estrutura escolar, centrada no professor, etc. E isso é diferente em outros lugares do mundo. Essa é uma reunião da Cúpula do Pacífico, que há 10 anos atrás, declarou como estratégico, nas suas políticas públicas, que os seus cidadãos devem desenvolver as habilidades não cognitivas de autorregulação do seu aprendizado, self-regulated learning. A Cúpula do Pacífico reúne os países que estão em torno do Pacífico, essa que os Estados Unidos acabou de sair, quando o Trump se elegeu, que é o Chile, Japão, Ásia, de uma forma geral, e essas pessoas pensam a educação não centradas no que a gente viu falar várias vezes aqui no Congresso, que são as habilidades cognitivas medidas pelo Enem. Matemática, ciências e linguagem, que refletem no PISA, mas eles formam pessoas que são capazes de aprender o fato das habilidades. Isso é uma referência da Fênix. Dentro da Fênix, que é uma universidade americana, existe um instituto que pensa o futuro, eles têm, inclusive, difundem metodologias de pensar o futuro, e eles criaram recentemente um mapa do que seriam as habilidades para um cidadão ter vida plena no século XXI. Se a gente aplica essa visão das habilidades não cognitivas, tirando matemática e linguagem, claro que a gente precisa aprender, mas principalmente aquelas que eu vou precisar para continuar aprendendo ao longo da vida, como é que seria a escola? Como é que ficaria a sala de aula? Uma resposta são esses espaços makers, que vão acontecendo mundo afora, e aqui é um retrato do LOCO. É exatamente isso. A sigla quer dizer Laboratório de Objetos Urbanos e Conectados do Porto Digital do Recife. Esse é o espaço onde se une aprendizado, trabalho e diversão. Então, um formato onde a distância, o diálogo, ele é franco o tempo todo, as regras, elas são limitadas, há um foco no aprendizado, mas aqui você tem a autonomia, o aluno pode errar bastante nesse espaço, até que ele consiga andar com suas próprias pernas e construir o seu conhecimento e interação no processo intensivo de colaboração com os seus pares. Quando a gente começa a pensar como seria o ambiente de aprendizagem que faz o equivalente desses espaços makers, que começam a popular as cidades, Brasil afora, como seriam os ambientes de aprendizagem que também diminuíssem essa distância transnacional, que também empoderasse as pessoas e que cuidasse de alguma maneira em trabalhar as questões metacognitivas do aprendizado. Aí a gente começa a dizer, olha, não tem espaço para a gente mexer na arquitetura, mas o componente básico dessa transformação são os fenômenos cognitivos. Eu preciso entender como são os processos cognitivos de um usuário de plataforma de educação à distância, e o mais essencial deles é o processo de mediação. Esse processo de mediação, ele é indissociável no processo de formação, e você tem uma geração formando a geração seguinte. As tecnologias e as plataformas, de uma forma geral, isso é uma representação, elas se inserem nas relações entre professores, alunos e saber, e de uma forma criativa, há como criar caminhos e meios à mediação dos processos de desenvolvimento dos usuários, dos nossos alunos, tão impactantes e tão diferentes, e, em especial, diminuindo a distância transnacional, como foi feito nos espaços makers, criativos e engajantes de aprendizagem, também nos ambientes virtuais de aprendizagem. E aí vem o desafio. E o grande desafio que se coloca para os designers de plataformas de aprendizado é como criar esses espaços para atender milhares de pessoas com esse objetivo. O pensamento científico, ele mostra o seu limite aqui. Então, a gente precisa, quem trabalha com computação e design de software, a gente precisa herdar também, usar também massivamente os processos de design dentro da atividade da gente. E uma das correntes do design que são extremamente utilizadas para resolver o problema, e o problema que se coloca, estava na parte da justificativa. Os alunos, eles não entram, eles não aderem. E, quando entram, eles evadem. Então, como fazer o design de uma plataforma de tal maneira que esse aluno seja trazido para dentro da plataforma ou convencido a permanecer gerindo o seu aprendizado, consumindo o conteúdo, e estimulando mais e mais pessoas para fazer isso. Então, o estado da técnica, que é as plataformas que nós conhecemos, elas ainda precisam de muita evolução para que a gente consiga atingir massivamente. E uma das características do design persuasivo, que a gente utiliza, algumas abordagens e algumas técnicas dele, é que, para convencer alguém a mudar de hábito, eu preciso mexer com o seu lado emocional, eu preciso, de alguma forma, recompensar. Tem sempre uma relação econômica. Por que um aluno que se matricula num curso aberto, oferecido gratuitamente, ele vai até o final? É o mesmo problema que acontece, por exemplo, quando nós não fazemos exercício e compramos algum tipo de gadget, um wearable, no caso desse aqui, que vai me convencer a andar mais todos os dias. Então, é um pouco do design persuasivo aplicado à área dos esportes. Então, eu tenho aqui uma aplicação que monitora quantos passos eu dou por dia, e a tomada de consciência desse processo de caminhada, do esforço que eu faço e qual retorno para a minha saúde, é uma recompensa que vai me persuadir a permanecer me exercitando. Uma outra aplicação do design persuasivo é na área de saúde. Muitas pessoas começam tratamentos, inclusive com antibióticos, e não chegam ao final. Como persuadir essas pessoas a chegarem até o final dos seus cuidados? É a mesma coisa. O design, com esse foco, com esse olhar, é aplicado à área de educação. Ele responde a seguinte pergunta, como convencer um professor, um tutor e um aluno a se engajarem? A gente ouviu tanto nesse congresso a palavra engajamento. Como convencer as pessoas a administrarem o seu processo de aprendizado? E esse é o desafio de design que se coloca para o cientista da computação. O passo inicial é entender o modelo mental do professor, dos alunos e dos tutores. Ao longo dessa apresentação, eu vou citar vários trabalhos onde nós analisamos minuciosamente o raciocínio desses atores e como o entendimento do raciocínio desses atores nos guia o nosso processo de design para partes específicas de ambientes de aprendizagem que vão ter esse momento de impacto na persuasão da mudança do hábito de aprendizado das pessoas que utilizam ambientes virtuais. Esse processo acontece no Brasil. Então, não adianta uma importação direta, como o Brasil faz constantemente com seus métodos de ensino. Durante muito tempo, nós utilizamos, até a década de 80, utilizamos a tecnologia americana de instrução programada. Depois, nós utilizamos outras teorias. Depois, tecnologias que vêm de fora. O que o nosso grupo, o que a comunidade de informática educativa no Brasil faz é um pouco do que a comunidade de design chama de o que é um processo de design pós-colonial aplicado à computação? O que significa criar um sistema computacional num país que foi ex-colônia? Significa que um cientista da computação, para criar um ambiente virtual para o Brasil, ele precisa ter consciência que esse ambiente vai se inserir na linha de desenvolvimento dessa nação. E ele precisa entender o impacto que teve a colonização, qual o significado da educação para as pessoas, quais os processos históricos que estão envolvidos, para que a gente consiga, com um design, ir semeando e impactando as relações econômicas que se estabelecem hoje e que são fruto de relações econômicas muito antigas. Bom, isso foi para falar um pouco do que era o design persuasivo. Então, a gente justificou, explicou a nossa corrente de design, agora a gente vai ilustrar com alguns exemplos. O primeiro exemplo é um projeto que iniciou há muitos anos atrás, hoje a gente está trabalhando numa segunda versão dele, que é um Learn Management Systems. É uma LMS, o nome dele é Amadeus, ele é distribuído pela Presidência da República no Ministério do Planejamento, o projeto começou em mais ou menos 2005, há uns dois anos nós começamos a atualização desse projeto. E a hipótese de design aqui era o seguinte, olha, se eu tenho pessoas com baixa escolaridade, internet lenta, escolas com dois mega e média de internet de acesso, eu preciso projetar um sistema de informação que a interface seja muito leve e que não precise dar treinamento para que essa pessoa utilize. A navegação tem que ser muito simples, não pode nem existir navegação. Então, foi o conceito que a gente criou com o Amadeus, e esse código está disponível, é um software livre, que é outra característica do nosso grupo de trabalho. Então, a gente recebe o financiamento público, passa, esse aqui tem mais de 10 anos de projeto, e depois a gente distribui. Uma das características dele, que recebeu essa coisa do design persuasivo, foi no desenvolvimento da habilidade de autorregular o seu aprendizado. É aquele aluno universitário que tem 60 horas de curso, ele vai às aulas, não lê a matéria, quando falta uma semana, ele pega os materiais todos, vira três noites e vai fazer a prova, dois dias depois ele esqueceu do conteúdo. Então, a regulação do aprendizado, na verdade, está sendo feita por outra pessoa, que é o professor, o instrumento que ele utiliza é uma nota, e não tem uma recompensa, tem uma punição, se ele não fizer a coisa certa, e ele depende de um outro adulto para regular o seu aprendizado. Ele não faz isso espontaneamente. Então, um dos desafios desse projeto foi exatamente criar interfaces onde o aluno declara os seus objetivos de aprendizado a cada semana. Então, ele vai declarando as suas necessidades de aprendizado. O que eu já aprendi, o que eu ainda não aprendi, e ele tomar consciência desse processo passo a passo. Não significa que essa interface vai apresentar nenhum objeto de aprendizagem ou nenhum conteúdo, mas ele vai permitir que o aluno utilize essa interface para mediar um raciocínio metacognitivo, ou seja, que toma conta do seu processo cognitivo, e essa ferramenta complementa ou aumenta a sua capacidade de perceber como ele está aprendendo. Então, é nesse sentido que as interfaces são projetadas. Então, aqui eu tenho os feedbacks, e esse feedback é um feedback dele para ele mesmo. Se ele cumpre um objetivo que ele estabeleceu, ele recebe uma informação, ou ele recebe uma recompensa, como ele fez, cumpriu a sua meta. Assim como os aplicativos que fazem isso com a regulação do nosso processo de exercício, ou a regulação do nosso processo de tomar medicamentos para cuidar da saúde. Aqui tem mais uma interface, e aqui a gente utiliza técnicas de visualização para que ele consiga interpretar esses resultados e tomar consciência de se ele já está conseguindo estabelecer metas e cumprir metas de uma forma eficaz. Uma outra estratégia que a gente utilizou para persuadir os alunos a interagir mais e mais nos ambientes de aprendizagem foi esse trabalho, uma tese de doutorado recém concluída, que é um ambiente pessoal de aprendizagem, Personal Learning Environment, que é conectado a um Learning Management System. E aqui a gente perde ao aluno que ele dê autorização para o professor acompanhar o que ele faz nas suas mídias sociais com um certo filtro. E isso aumenta a capacidade de o professor perceber o que o aluno faz em termos de investimento fora da plataforma. Então, eu tenho uma conexão entre a estrutura formal do ambiente de aprendizado, mas eu também valorizo o esforço que o aluno faz fora, numa situação informal, e essa situação informal é recompensada. Então, eu tenho aqui uma versão final que foi apresentada há dois anos atrás, na Suécia, no Congresso na Suécia, onde a gente tem as interfaces de ligar e desligar e de controlar a privacidade do que o aluno faz fora e como isso é recompensado na relação com o seu professor. Outro momento, isso aqui foi outra tese de doutorado, que coloca, cria uma ferramenta que aumenta a capacidade de o professor acompanhar individualmente o aluno. Outra dificuldade enorme das plataformas. Normalmente, isso é feito de forma indireta. Eu tenho um exercício onde o aluno vê de um jeito, o professor vê do mesmo jeito. Os fóruns, eu exporto o que foi deixado no fórum e tento fazer uma interpretação dos dados que estão ali. E a gente tentou criar um conceito onde aqui eu tenho várias atividades de colaboração entre o professor e o aluno, e essas atividades são declaradas. Com essa interface, o objetivo era aumentar a capacidade de um tutor ou de um professor perceber o desenvolvimento individual dos alunos. E esse processo anterior, ele é conhecido como um processo de corregulação. Eu tenho um aluno, o professor, ele atua como um instrumento de medida e de feedback para o processo de regulação dos aprendizes. Uma outra estratégia que a gente utiliza é colocar a computação, ou seja, o pensamento computacional a serviço do trabalho dos profissionais de educação. Essa é uma corrente inteira que é conhecida na computação como learning analytics. Analytics porque a gente pega uma massa de dados, esse experimento aqui foi feito com seis anos de dados dos cursos superiores da Universidade Estadual de Pernambuco. Foram quatro terabytes de dados. Levou dois anos para ser processado. E ao final desse processo, esse aqui é o processo, que é chamado de CRISP-DM, onde a gente faz a limpeza desses dados, a equalização, para encontrar um modelo preditivo de se o aluno vai ser, vai evadir ou vai ser reprovado numa disciplina. Então, esse processo que era feito mentalmente e artesanalmente pelo tutor, a gente conseguiu mapear quais são as variáveis e as tabelas de um ambiente como o Moodle e identificar quais são as classes que a gente pode inferir para concluir se o aluno tem algum risco de evasão ou algum risco de reprovação. Isso aumenta a capacidade da instituição de perceber o momento onde o aluno vai evadir ou se vai perder aquele aluno. O resultado disso são os modelos preditivos de evasão que logo após a calibração desse modelo eu consigo em tempo real verificar se um aluno que está se comportando no padrão A ou B ele apresenta risco ou não é o vermelho e o verde aqui ou não de evadir ou ser reprovado numa disciplina. Isso aqui aumenta a capacidade da instituição e torna o trabalho do tutor muito eficiente porque ele não precisa olhar as tabelas de todos os alunos ele vai se focar exatamente naqueles que tem um círculo vermelho maior e aí você tem também isso aqui mostrado para o aluno numa versão diferente. Uma outra plataforma que nasceu depois da evolução desse conceito do Amadeus foi uma rede social educativa. ela recebeu um investimento público da ordem de 1 milhão e 600 mil reais o início desse projeto foi em 2010 ele tem uma arquitetura que comporta teoricamente 700 mil pessoas a gente já fez experimentos com 35 mil pessoas ele é distribuído gratuitamente e a comunidade é coordenada pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou passar rapidamente em algumas características dessa plataforma que também foram receberam esse tratamento de design para cativar para estimular e para mudar o comportamento de aprendizado dos usuários. Uma primeira característica foi a gente ter eliminado os problemas de fórum o fórum ele existe em quase todos os ambientes de aprendizado mas existe uma literatura específica que analisa o diálogo e a conversação em plataformas de fórum que mostram que há muito ruído na propagação de ideia o fórum é um ambiente desagradável ele é um ambiente que as pessoas utilizam só tem tu é tu mesmo mas existem muitas limitações muitos problemas à propagação de conceitos e de ideias que eu não vou me delongar aqui então o que a gente fez foi criar um estilo de interação que simplifica o diálogo a gente substituiu o fórum por um estilo ou um gênero digital conhecido como fluxo que é o que é utilizado nas redes sociais e colocou uma comprovação desse resultado foi um estudo feito há 3 anos atrás com o professor Matar em parceria com o professor Matar há 4 anos que a gente fez com a plataforma Redu um mock com 5 mil pessoas 5 mil alunos do Brasil inteiro entraram sem nenhuma necessidade de formação e eles conseguiram concluir o curso acho que mil pessoas conseguiram concluir o curso era o João Matar e 3 alunos de mestrado para dar conta isso está registrado nessa revista e nós analisamos também os dados quantitativos para encontrar padrões de comportamento e de engajamento nos alunos de mock com esse tipo de plataforma uma outra característica é ter colocado logo abaixo do material digital os murais isso significa que o esforço de navegação lembre que 90% da nossa população não tem curso superior então as plataformas elas precisam ser muito planas todo o design que a gente faz é tentando eliminar a navegação de uma sessão para outra então abaixo dos materiais a gente coloca um fórum que significa que no lugar onde eu estou sendo estimulado pelo material é o lugar onde eu vou fazer uma reflexão em grupo sobre esse material uma outra característica essa aqui eu já falei um pouco aqui é o mural abaixo do material uma outra que foram duas dissertações de mestrado para projetar essa interface era como eu faço para o tutor perceber o que está acontecendo em uma turma com dezenas de alunos esse é um trabalho que exige um esforço mecânico e mental enorme ele precisa varrer a plataforma várias vezes por semana para entender quais são os alunos que precisam de assistência de novo nós utilizamos um estilo de interação baseado em computação inteligente que varre os dados e cria visualizações de fácil interpretação e aí o tutor consegue diagnosticar o desempenho e a participação em uma expressão de 15 segundos nessas visualizações que aparecem na plataforma ferramentas de avaliação extensíveis e uma outra característica é a utilização de uma arquitetura aberta então diferente das plataformas que são monolíticos tem uma plataforma que você usa e você tem que fazer um esforço de ligar isso a um sistema de gestão acadêmico essa plataforma foi pensada também para simplificar o trabalho da infraestrutura das instituições e você tem uma tecnologia parecida com o Twitter é uma API que conecta os dados da plataforma a sistemas gerenciais de aprendizado aqui é um exemplo da utilização desse sistema gerencial que é um aplicativo Android que faz replicar o conteúdo dos morais nos aplicativos móveis eu vou avançar um pouquinho para não atrasar aqui quem tiver interesse em conhecer todas essas tecnologias elas são gratuitas projetadas com recursos públicos federais e em particular o Open Redo ele está disponível aqui em openredo.org com todas as suas características de uma comunidade de software livre à disposição de vocês só para mostrar mais um exemplo dessa persuasão que foi tentada no Open Redo a gente experimentou aqui em Portugal a gente experimentou a seguinte coisa e se eu colocasse privacidade e anonimato na estrutura de uma comunicação assíncrona é o que mostra essa sequência de telas então o professor bota uma pergunta um aluno responde não é identificado um segundo comenta também não é identificado e o professor faz o arremate final quando a gente faz uma pequena alteração como essa você não expõe o aluno o resultado é que a interação entre os alunos depois de algumas rodadas fica desse jeito aqui e o que significa isso quando você coloca os alunos para conversar e o que não acontece muito em sala de aula é que eles se apoiam mutuamente aí você constitui um fenômeno cognitivo de co-regulação do aprendizado onde um se apoia no outro mas eu não tenho a barreira da exposição como um limitador a essa colaboração esse projeto do Open Redo ele é o maior case que a gente está acompanhando é a transferência de tecnologia para a Secretaria Estadual de Pernambuco hoje é o estado que tem o melhor IDEB nacional aqui é a equipe de voluntários da Secretaria pesquisadores de várias instituições Federal Rural Univáspia etc que trabalham nessa transferência de tecnologia é aqui que a gente vai aprender a fazer implantar mais algoritmos de mineração para aumentar a capacidade dos gestores e tutores acompanhar os alunos no ano passado a gente atingiu uma meta de 97 escolas implantado em poucos dias automaticamente pela API tem aqui um representante da comunidade que é um professor da rede estadual e nossa meta esse ano é chegar a um milhão vamos chegar lá nos cursos abertos oferecidos pela Secretaria Estadual da Educação para os jovens quem tiver interesse tá Joia a terceira parte e última que eu vou apresentar para vocês em dois minutos é o terceiro e mais jovem dessa família ele nasceu há quatro anos atrás ele é uma plataforma ubíqua de aprendizagem ubíqua no sentido de espalhado então aqui se a hipótese do Open Redo era aquilo que a gente viu com o gráfico de corregulação que era estimular a troca entre os pares ou seja mesmo utilizado no ensino fundamental onde os alunos conversam um pouco na sala de aula as redes sociais privadas de uso específico da educação não são o Facebook utilizado pelo professor e pelos alunos por questões éticas etc mas aqui redes sociais utilizadas apenas pelos colegas da sala de aula o desejo e a hipótese de design é que eles iriam estimular a colaboração e a corregulação entre eles a hipótese de design do Inovaula é mais radical a gente quer que o espaço urbano da cidade seja um ambiente utilizado para proporcionar o aprendizado das pessoas então imagine esse foi um experimento feito em Mossoró publicado na revista Computers Human Behavior há um ano atrás onde a gente fez um experimento em Mossoró com 200 alunos do curso de graduação nós espalhamos conteúdo pela cidade conteúdos e perguntas e os alunos tinham que seguir trilhas por essa cidade e encontrando isso foi uma primeira tese de doutorado num segundo momento a especificação da arquitetura desse software que a gente está trabalhando nele no começo de 2018 a gente vai estar lançando a primeira versão a gente criou na verdade uma arquitetura de referência que permite que o usuário interaja por várias plataformas diferentes mas o traço desse comportamento que é deixado aqui em cima assim como naquela pulseira que monitora o exercício e a administração de medicamentos vai sendo guardado a gente minera e a gente joga para cima estímulos que vão servir para persuadir e o estilo de interação a transformação que acontece não é navegando no interface web mas é andando pela cidade é o que a gente chama de estilo de interação baseado em geolocalização eu ando pela cidade e a hipótese é que ao receber um conteúdo relacionado com aquele lugar o aprendizado fica mais significativo e foi uma segunda tese de doutorado que a gente fez agora na região de Petrolina e Juazeiro o primeiro experimento foi no interior do Rio Grande do Norte em Mossoró e o segundo no interior de Pernambuco e a gente espalha pela cidade desafios a partir do momento que eu tenho um acúmulo de dados dentro daquele servidor aí a interface começa a sugerir pessoas e conteúdos para estimular o aprendizado a hipótese aqui é que a pessoa vai consumir esse conteúdo de forma espontânea enquanto anda pela cidade eu não quero nem formular a hipótese completa aqui para vocês não tem um serviço de comunicação dentro dessa aplicação e uma das estratégias de engajamento é a gamificação então tem vários esse é um primeiro modelo conceitual um segundo modelo conceitual de aplicação móvel que a gente está fazendo está alinhado com as políticas da Unesco de Learning Cities que é utilizar a cidade como um ambiente de aprendizagem isso aqui é um protocolo qualitativo de uma colaboração ubíqua no espaço urbano então a gente coleta os dados da pessoa aonde ela está e o que ela está falando e o resultado depois de duas semanas de experimento é isso aqui a cidade está ali atrás e a gente tem um padrão de comportamento individual e de grupo quatro semanas depois o padrão diário de interação entre as pessoas é esse aqui e a gente conseguiu concluir que de fato o aprendizado quando é feito no local o conteúdo é recebido num local adequado o aprendizado é de fato mais significativo e a gente utilizou um referencial teórico para fazer a avaliação da efetividade dessa interface gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e retorno a palavra para a nossa colega Rita obrigada Alex obrigada e aí E aí